Boa tarde, estou fazendo esse vídeo para mostrar meu melhor cultivo. Meu cultivo aqui, o meu, é nos troncos, eu prefiro. Mas tem aqui, né, as comprinhas que eu faço com vocês. E elas estão muito bem no tronco. Eu gosto muito. Estão enraizando. Olha as raízes, que maravilha. Estão todas brotando, brotos novos. Estão tudo do arquidário Bela Família, hein, gente. Bela nos ensina muito. Estão bastante enraizadas. Aqui também, o Rastal. Um, dois lândos. Mais um, um compo aí do arquidito. Um, dois lindos. Um. Um. Um, dois lindos. Um arquidário. Também, mais uns troncos. Tem algumas aqui Os bolachinhos Agradeço muito a Bela Pelos ensinamentos E conhecer vocês Amo a família Bela Pelo menos das vendinhas Tem umas aqui Prontinho também Isso aí Isso aí é o meu cultivo Obrigada a todos E curtam meu vídeo E compartilhem Beijo